Depois de encerrado o julgamento da chamada tese do século, já começam a surgir as primeiras preocupações do contribuinte sobre as consequências desse julgamento. O Supremo decidiu que o ICMS ia ser excluído da base de cálculo é aquele destacado na nota fiscal e não efetivamente pago, como pretendia a Receita. Mas o problema agora se deslocou para a área do crédito, onde a Receita sustenta que o valor a ser tomado pelo contribuinte como crédito deve também sofrer o abatimento da parcela relativa ao ICMS, ou seja, deve haver uma redução desse crédito. A grande indagação é se isso vai ser veiculado via um ato normativo ou ainda, o que seria mais grave, via um alto de infração. Vamos ver se esse tema vai evoluir e se essas consequências de fato vão se verificar.